Tá na hora da previsão do tempo. Pois é, tá na hora de saber se vem mais chuvas por aí. Ontem caiu muita água aqui em Três Lagoas e olha só, gente, causou alguns estragos aqui na cidade, né? Como que vocês podem ver, quem tá acompanhando a gente pela nossa live ou pela cultura, né? É, TVC 13.1, pode acompanhar a árvore que caiu. Mas olha só, hoje a previsão é que os termômetros continuem elevados, mas podendo chover a qualquer momento, principalmente no período da tarde. E ontem caiu uma forte chuva, né, aqui em Três Lagoas, lá no bairro Vila Piloto, que teve a queda da árvore, como vocês puderam acompanhar. Foi na rua Taufique Farran e o trecho ficou interditado até hoje pela manhã. E essa chuva, segundo o Centro de Previsões de Tempo e Estudos Climáticos, marcam presença aqui pela nossa região até amanhã, quinta-feira. Então, vamos saber como que ficam as temperaturas amanhã para Três Lagoas e região. Três Lagoas tem máxima de 33 graus e pode chover também amanhã, quinta-feira, a qualquer momento. Brasilândia tem sol com poucas nuvens e a máxima por lá é 33 graus. Em Água Clara, a máxima será de 34 graus com céu limpo, né, um solzão maravilhoso. Lá em Aparecida do Tabuado, a máxima é 32 graus também com céu ensolarado. E também em Paranaíba tem 30 graus, inocência máxima 32 e essas duas cidades pode chover a qualquer momento. Sexta-feira está chegando, final de semana está chegando também e não tem previsão de chuva, viu Israel? Valeu!